Boa tarde, muito Jornal Nacional, bom para a gente começar. Bom, o Sr. Cássio me abordou, esse lindo e maravilhoso ser, com a ideia de a gente tentar esse formato. E aproveitando o tema do Congresso, de que é algo que fala sobre as nossas dores, nossos sofrimentos, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre um sofrimento, que ele é invisibilizado. Ele é um sofrimento que a gente literalmente não vê. Alguns podem até sentir, alguns escutam, que é o sofrimento dos nossos mentores. Ou vocês acham que o bichinho, numa bela manhã de primavera, acordou e falou, ah, vou ser mentor. E a partir daí a vida foi só flores, até conhecer você. Antes podia até ser, mas depois não mais. A gente começa pensando na profissionalização do mentor. O que tem o Senai que ele faz? Então, lá em Sírios, lá no Sol, ou seja, de qual região aí do universo que ele vem, ele faz o cursinho profissionalizante dele. São lá as aulas que ele tem que fazer. Paciência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 módulos. Perseverança vai de 1 a 15. São 15 módulos. E o amor é constante. Pelo menos isso é um módulo que ele está sempre aprendendo. É como faz para amar a gente. E a gente pensa que o mentor está lá em Sírios. Ele tem a perispírito fit para malhar a hora que ele quiser. Tem os restaurantes de primeira com sopinha lá de ectoplasma, que ele come à vontade. Tem o conforto, tem os amigos, tem as festas de luz, as festas de luz que ele vai. Jesus às vezes passa para dar um oizinho lá, depois volta. E aí ele é designado para vir para a terra para ser mentor do Cássius. A conta não fecha muito. Então, assim, é um negócio difícil, é uma escolha difícil que ele tem que fazer. Então não é fácil ser mentor, é um negócio que dá um trabalho. Aí ele chega aqui, com a profissão dele já estabelecida, mentor, começa a entregar currículo nas cidades espirituais. É igualzinho a gente faz para arrumar emprego. Aí é chamado, o espírituzinho, ah, estou precisando de mentor, gente. Aí pega os currículos, chama, faz ali a entrevista com os mentores. Chama uns três ou quatro para uma dinâmica. Tem que ter a dinâmica. E aí, coitadinho, só um vai ser selecionado. Os outros três vão escutar aquela famosa, não, qualquer coisa eu faço uma prece para você. Se eu gostar mesmo, eu faço uma prece, eu te chamo e a gente fecha o contrato. Aí escolhemos um mentor, então, estamos escolhidos, tem aquela conversa inicial, tem o contrato encarnatório. Aí o mentor começa a trabalhar, encolhe a gente, bota lá no corpinho, na fecundação, a gente encarna. E aí o mentor pensa, pô, vou ter sete anos de paz, né, que demora sete anos para encarnar. Vou ter sete anos, continua a capacitação dele. Aí numa bela aula, né, que ele está tendo, pum, brota o bebê na frente dele. Porque o bebê dorme, né, vai para o plano espiritual. Aí vai o mentor, sair da aula dele, abanar lá, ô, tadinho, não fica assim não, meu filho, está tudo certo. Aí a criança não quer, porque a criança, o bebê, ele ainda não entendeu que ele está encarnado. Então ele quer ficar mais lá do que aqui. Só que o mentor, ele tem coisa para fazer. Aí o que o mentor faz nessa hora? Dá um susto na criança, por que a criança acorda chorando? Ela fala, uh, a criança volta, tenho agora aqui mais duas horas de paz, enquanto a criança está lá com a mãe. Aí vai. Ok, aí eu passo um pouquinho, chega ali nos sete, oito anos. Finalmente o espírito tem a sua independência. Você fala, opa, agora, agora eu vou conseguir dar uma relaxada. A gente, ele conversa só de noite, quando eu dormir. Não. Porque é o quê? A criança, ela vê uma quina. Ah, uma tomada, hum, tomada. É lá, é cabeça na quina e mão na tomada. Então o mentor, ele tem que o quê? Rebolar. Então a criança, opa, mão na quina, não bateu. Vai para a tomada, tira a luz do quarteirão inteiro, que é para a criança não tomar choque. Vai lá na subestação, provoca um apagão. Então o mentor continua. E a criança, quando dorme? Tem que levar no playground nosso lar. Então a jornada é triplicada. Não tem sossego. O primeiro momento que o mentor vai ter um sossego, mas que não é tanto, é na adolescência. Então a gente, né, vira adolescente, só que é o quê? Nessa hora, o espírito está lá, plena das suas capacidades, começando a lembrar das suas experiências. É a primeira vez que o mentor tem que pegar no contrato encarnatório. É a primeira vez. Por quê? Três da manhã o jovem está onde? Ele não está em nosso lar no cursinho que está programado para ele. Ele está na festa. Aí vai o mentor, né, fulano, liga para o amigo dele, fulano, você viu o meu mentoreado? Era para ele estar aqui comigo. Não, está lá no centro. Está lá no tal lugar. Não no espírito, está no centro da cidade. Dançando e tal. Aí vai o mentor. Contrato aqui, embaixo do braço. Aí tem que olhar. Cadê fulano no meio dessa muvuca? Encontrou. Aí ele vai lá do lado. Então, o jovem é aqui. Página 722 do contrato. Você assinou. Está aqui, ô, presta atenção. Era para você estar em um curso comigo agora. E sai para pegar mais coisa. E o mentor fica ali. Então, assim, é o primeiro momento que o mentor tem que pegar o contrato. É nessa hora. Mas a partir daí também ele não para, porque o adulto não dá um minuto de paz, um minuto de sossego, de descanso. Inclusive, uma salva de palmas para vocês, que estão aqui dando orgulho para os seus mentores, porque eles estão felizes com vocês. Isso. Então, vocês dão alegria para os mentores de vocês. Nem sempre, mas dão. E aí o problema do mentor agora é com o smartphone também. Inclusive, eu acho que o smartphone é a invenção do mentor. É. Lá com a criança, inclusive. Porque o quê? Eles estavam, os mentores se reuniram na reunião número 7.823, que eles têm. Precisamos de uma solução para as crianças. Porque é muito trabalho. É muito trabalho. É jornada triplicada, às vezes quadruplicada. Não estou tendo paz. Aí alguém lá do fundo. Smartphone. É o quê? Smartphone. Minha ideia é smartphone. Smart o quê, meu filho? Smartphone. O que é que é isso? É uma telinha preta assim, né? Que você vai entregar para as crianças e elas vão ficar assistindo coisas, assistindo vídeo ali. Aí elas vão ficar quietas. Olha, excelente ideia. Não precisa nem passar pelo conselho não. Está aprovada. E aí surgiu o smartphone. E aí o smartphone lá da criança dá trabalho para o adulto. Porque a gente é o quê? O mentor agora, que é mais fácil de conversar, ele chega ali, ô. Ô, Jayce. Vem cá, Jayce. Você tem que estar lá na 507 Sul agora. Você vai precisar ajudar alguém. Jayce mora em Santa Maria. Você tem que ir para lá. E Jayce está o quê? Errado. Ô, Jayce. Você tem que ajudar. Caridade, Jayce. Caridade. Jayce nada. Aí o mentor tem o clique. Jayce. Lembra das dívidas lá que você tem? Tem três milão dando sopa lá na 507 Sul. Aí o Jayce, opa. Nossa. Deu uma vontade lá na Asa Sul agora? Para quê? Não sei. Tenho nada para fazer lá, mas eu vou. Então o mentor tem que ter os artifícios dele. Aí Jayce vai até lá na Asa Sul. Encontra a pessoa que ela tinha que ajudar. Fala, Jayce. Me dá um dinheirinho. Estou com fome. Jayce ignora. Porque ela tem que achar os três mil dela. Resultado. Jayce não encontra os três mil dela. Não ajuda quem tinha que ajudar. Aí o mentor, nessa hora, fala para ela. Olha para ela, né? E pensa que ele estaria muito melhor em Sirius. Muito obrigado, gente. Obrigado.